Como saber o valor de qualquer moeda ou cédula do Brasil? Olha, todo santo dia, há anos, nós recebemos dezenas de perguntas como essas. Quanto vale essa moeda? Quanto vale essa cédula? Ah, você poderia me ajudar a avaliar essas moedas e cédulas? Olha, pessoal, infelizmente, como o nosso tempo é escasso, não temos como fazer uma avaliação para cada pessoa que nos solicitar, mas podemos te ajudar a descobrir facilmente o valor de qualquer moeda ou cédula do Brasil. Há alguns anos, devido a essa grande demanda de pessoas nos pedindo para ajudar a avaliar moedas e cédulas, tivemos a ideia de desenvolver um site chamado Catálogo Numis. O site foi criado com a finalidade de resolver esse problema e ajudar os colecionadores que querem saber o valor de mercado de moedas e cédulas. Contamos com uma equipe de pesquisa que está constantemente acompanhando o mercado da numismática em leilões, sites, grupos, encontros e eventos presenciais e assim registrando os valores em que as diversas moedas e cédulas são vendidas. Com base nessa pesquisa, calculamos o valor médio de mercado de todas as moedas e cédulas do Brasil de acordo com a data e estado de conservação, variantes e etc. Agora, você terá acesso ao que toda a nossa equipe levou anos para pesquisar e descobrir e cadastrar. Você nunca mais vai precisar perguntar a pessoas quanto elas acham que vale determinada moeda ou cédula. Até porque não existe achismo nesse mercado. Uma moeda ou cédula não necessariamente vale o quanto alguém acha que vale. É necessário encontrar um registro de por quanto uma peça semelhante já foi vendida no passado recente. Porém, isso requer uma pesquisa, esforço e ter contatos no mercado. Mas não se preocupe. Você não precisará fazer nada disso. Nós já fizemos isso por você. Nós temos os contatos e a nossa equipe está constantemente fazendo pesquisas e esforço necessário para entregar de bandeja para você os valores atualizados de todas as moedas e cédulas do Brasil. Nossa equipe já fez todo o trabalho difícil por você. E você vai poder ter acesso a tudo isso em instantes. Você poderá saber o valor de todas as moedas brasileiras desde o descobrimento do Brasil e todas as cédulas brasileiras desde 1883. Então assista esse vídeo até o final que irei te mostrar como você ter acesso a isso. Não seja mais enganado por colecionadores espertinhos. Com acesso à informação você nunca mais será enganado quando alguém tentar te vender uma moeda ou uma cédula por um valor absurdo ou muito acima do que ela vale. Se um dia você quiser vender algo, também não irá vender a preço de banana. Uma raridade que talvez você nem saiba que tinha muito valor, né? Então, você saberá qual é o valor justo de comprar e de vender qualquer moeda ou cédula do Brasil. É uma ferramenta para ter controle total da sua coleção. Olha, além de poder ter acesso de todos os valores atualizados, você também poderá utilizar uma ferramenta que criamos para gerenciar a sua própria coleção. Nela você poderá cadastrar todas as moedas e cédulas que você possuir e saber o valor total da sua coleção. Após você cadastrar a sua coleção, você também saberá quais as moedas e cédulas que você não tem. Isso te ajuda muito a saber quais moedas você precisa comprar e também não comprar moedas repetidas. Olha, essa ferramenta te faz evitar perder tempo procurando na sua coleção sempre que tiver uma dúvida se já tem ou não determinada peça. Você vai no site, bate o olho e já sabe se tem ou não. Você pode gerar um relatório de moedas e cédulas brasileiras que você já tem e outro relatório das moedas e cédulas que você não tem. Esses relatórios podem ser muito úteis em algumas situações. Por um exemplo, quando você for a um evento ou um encontro de colecionadores, você pode imprimir um relatório de moedas ou cédulas que você não tem, levar para o evento e mostrar aos vendedores ou colecionadores. Eles poderão ver a sua lista e será muito mais fácil te ajudar a completar a sua coleção. Outro exemplo onde seria útil ter um relatório das moedas e cédulas que você já tem é caso você um dia queira vender a sua coleção ou parte dela. Você imprime o relatório e mostra para a pessoa interessada junto com a coleção. No próprio relatório já vai ter o valor médio de mercado de cada moeda e cédula que você possui, o estado de conservação e algum erro ou variante que ela venha a ter. Fica muito mais fácil comprar ou vender tendo isso em mãos. Como fazer para ter acesso? Olha, para ter acesso a todos os valores de mercado de moedas e cédulas do Brasil, além de ter acesso às ferramentas para gerenciar a sua coleção, você precisa se tornar um assinante do catálogo Nomes. O valor da assinatura é de R$ 7,99 no cartão de crédito. Sério, apenas com um valor simbólico você poderá saber os valores de todas as moedas e cédulas do Brasil, resultado de anos de pesquisa de mercado, além de uma ferramenta muito útil. Tudo isso te poupa muito tempo. R$ 7,99 é menos do que você gasta para comprar uma moedinha comum por aí. O valor é irrisório se comparado ao valor da sua coleção. Você investe muito mais na sua coleção, por que não investir uma parcela minúscula disso no conhecimento? Olha, talvez você esteja pensando, por que está tão barato? Nosso objetivo aqui não é lucrar, mas democratizar a informação a todos os colecionadores. Queremos tornar o mercado da numismática maduro. E como te falei no início, solucionar um problema recorrente de dezenas de pessoas nos pedindo todos os dias para avaliarmos alguma moeda ou cédula. O catálogo Nomes resolve o nosso problema e o problema dos colecionadores. Por que não é de graça? Por dois motivos. Só para manter o catálogo no ar, já tem um custo para nós. Custos com servidor, hospedagem de site, domínio, programador, design, equipe de pesquisa, equipe de atualização, equipe de cadastro, enfim, né? E ainda seria um desrespeito com o trabalho de anos da nossa equipe de pesquisa simplesmente entregar-te de graça. Precisamos pagar pelo menos pelo trabalho deles, não é? Então, também existe uma outra opção ainda mais barata, o plano anual, que custa uma vez ao ano R$ 59,90 no cartão de crédito ou boleto bancário. Fica mais barato ainda no longo prazo. Você economiza R$ 36,00 por ano escolhendo a assinatura anual no lugar da assinatura mensal. Da mesma forma, um valor simbólico uma vez por ano, né? Para ter acesso. Enfim, talvez R$ 59,90 é o valor que gastamos em apenas um dia comprando alguma moeda. Você não precisa pagar se quiser testar o catálogo Nomes, tá? Por mais que o valor simbólico de R$ 7,99 por mês seja acessível para todo mundo, nós disponibilizamos um período de teste de 7 dias gratuito. Você se cadastra, assina o plano e a cobrança no seu cartão só será enviada após 7 dias. Você pode usar de graça o catálogo Nomes durante esses 7 dias e se por qualquer motivo você não gostar, você simplesmente aperta um botão e cancela. A cobrança nem vai chegar no seu cartão desde que você cancele dentro dos 7 dias. Se o seu objetivo é simplesmente saber o valor de uma moeda, você se cadastra lá, confere o valor e depois cancela. Saem sem problemas. Continuaremos sendo amigos. Mas, se você gostar da plataforma e decidir continuar após 7 dias de teste, pode ter certeza de que essa ferramenta será a maior aliada no hobby da numismática contigo. Você não tem absolutamente nada a perder para testar a plataforma. Se você não gostar ou quiser apenas saber como funciona, você usa por 7 dias, cancela e não teve custo nenhum para você. Se você gostar, você continua tendo acesso à plataforma mais completa do mercado do colecionismo. E terá uma equipe de pessoas trabalhando para você, fazendo pesquisa de mercado e atualizando constantemente os valores. Apenas por um valor simbólico, né? Veja tudo o que você vai ter acesso através do catálogo NUMES. Valores de todas as moedas brasileiras a partir do ano de 1500. Valores de todas as cédulas brasileiras a partir de 1833. Valores de moedas e cédulas com erros, anomalias e variantes. Controles de coleção, relatório de moedas e cédulas, relatório de faltantes na sua coleção. Saiba o valor da sua coleção. E de bônus, valor de todas as moedas dos Estados Unidos a partir de 1793. E ainda vão ter demais catálogos de outros países que estão em pesquisa e desenvolvimento. Sem que você precise pagar nenhum centavo a mais para ter acesso a esses outros catálogos. Gente, tudo isso por apenas R$ 7,99 por mês ou R$ 59,99 por ano de acesso. E com sete dias gratuitos para você testar sem nenhum compromisso. Eu não vejo nenhum motivo para que você não queira ao menos testar o catálogo NUMES. Para ter acesso agora ao catálogo NUMES, clique no link abaixo e se cadastre. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você se cadastrar. Ok? Espero que você agora não precise mais perguntar sobre valores para ninguém. Tá bom? catálogonumes.com.br Tchau. 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 Tchau.